Oi gente, hoje eu tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo pra vocês, porque é uma coisa que eu queria muito. Eu tenho aqui uma Beauty Magic Box. Comece os seus sete dias de ritual usando o nosso destacado. Ao desfrutar da experiência Beauty Magic, basta seguir a ordem dos números. Peixinha, ó, que vocês podem ver com vários produtinhos. Número, ó. Cada um deles aqui começou a ser vendido no Natal. Eu achei muito legal, me chamou muita atenção. E aqui tá escrito o que é cada coisinha, mas eu quero abrir com vocês pra surpresas. Beauty Magic Box. Ele foi 10 euros esse aqui. Vamos começar? Então, primeiro produtinho. E olha a caixinha que bonitinha. É o 1. Ai, que bonitinho. Potenciador facial. Para quem ama essas coisas, né, de cuidados como eu, contorno dos olhos e potenciador facial. Olha que bonitinho. Sério, eu vou guardar essa caixinha pra dar de presente pras pessoas. Muito bonitinho. 2. Esse aqui é maior. Óleo corporal nutritivo e perfumado. Adoro o óleo corporal. Que show. Ai, não, mas nem dá pra sentir o cheiro. Tá tapado. Olha o tamanho da caixa. O tamanho da minha mão, ó. Linda a caixinha também. A Gabi vai ficar feliz que vai ter um monte de caixa pra mim guardar. Espuma de banho. Olha que fofinha. Aplicar... Na... No banho. Enxergar com bastante água. Ai, que fofinho. Uma experiência toda cheia das coisas, entendeu? Caixinha. 4. Serum pras mãos. Olha que fofinho. Uau. Muito bonitinho. O 5. Olha essa caixinha. Que fofinha de corações. Ai, meu Deus. Esfoliante pros lábios. Tem várias coisas numa só, gente. Várias coisas. Muito legal. Ai, um cheiro maravilhoso. Olha aqui. Um cheirinho de bala que eu amo. Estamos pros últimos. Pros últimos. 6. Olha essa caixa. Que coisa fofinha. Já o limpador de mãos. Nesses tempos. A gente precisa muito disso. Já o limpador de mãos. Sem enxágue. Olha só. E ele tem brilhos. Até vou já limpar minhas manos. Ai, ele tem brilho. Cheirinho normal. Ó. Já vou usar. Precisando disso porque tá em falta. E o último. Pena que acabou. Mas essa experiência já foi legal. 7. Perfume. Olha. Será que é bom? Meio forte. Parece bonzinho, sim. Que fofinho. Olha. Muito legal. Soft, soft. Clap, clap. Wow. Olha que bonitinho. A gente vai abrindo e vai aparecendo as coisas. Eu não tinha me dado conta. Flash imediato. Pele instantaneamente mais firme. Hidrata e ajuda a fixar a maquiagem. Hidrata e revigora os seus olhos. Com ativos reafirmantes. Que ajuda a melhorar a elasticidade de controle do olho. Nutre e perfuma sua pele com o nosso olho corporal. Espuma de banho perfumada que limpa suavemente a pele, respeitando seu equilíbrio natural. Cuide e hidrata de suas mãos. A sua fórmula como pantenol, manteiga de karité e óleo de coco ajuda a regenerar, reparar e acalmar as mãos. Os bonitos e cuidados com sementes naturais de morango. Ah, por isso que tem um cheiro delicioso. Doces partículas esfoliantes com vitamina E e potente antioxidante que hidrata e proporciona elasticidade. Limpa as mãos sem que seja necessário enxaguá-las, deixando agradável a fragrância. Nossa, muito legal isso aqui, amor. Veio umas coisas muito fofinhas. Eu vou finalizar esse vídeo então, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram dessa mystery box aí, diferente do Mercadona. Uma mystery box de produtinhos da beleza. Deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa mystery box aí, diferente. E é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.